O primeiro dia de provas do vestibular da UFSM foi avaliado como tranquilo pelos organizadores. O processo seletivo único apresentou 21,6% de abstenções e o processo seletivo seriado apresentou 10%. À 1h20 da tarde praticamente já não haviam automóveis entrando no campus da UFSM no primeiro dia de provas. E no segundo dia, Simone, como que está o trânsito? Olá, boa tarde a todos. Hoje então, como já é de costume, o segundo dia de prova é mais tranquilo ainda do que o primeiro. Por quê? Porque o candidato já sabe seu local de prova, então ele vai direto até seu prédio. Hoje então, às 13h, já não tinha quase mais carro entrando na UFSM, foi um trânsito bem mais tranquilo. A gerência municipal de trânsito nos informou que na cidade, hoje o trânsito foi mais tranquilo também. A polícia rodoviária estadual nos informou que aconteceu dois acidentes na faixa velha, porém foram dois acidentes nos sentidos Camobi e Centro e esses dois acidentes não tinham vestibulandos envolvidos. A polícia rodoviária federal nos informou que a faixa nova, hoje não teve nenhum momento de congestionamento, ontem apresentou sim alguns períodos mais críticos, hoje não, hoje já foi bem mais tranquilo. Então, como já é de costume, o segundo dia já é mais tranquilo. Esse foi o boletim de trânsito do segundo dia de provas da UFSM. Ellen Barbiero para a TV Campus na cobertura do vestibular 2013.